O ano letivo nas escolas particulares nem bem começou e o Colégio Jesus Maria José traz uma novidade. Um projeto do escritor Augusto Cury voltado para coisas demasiadamente humanas, as nossas emoções. Ou melhor, mostra como não devemos desprezar os nossos sentimentos. Rudra é um dos professores da disciplina Escola Inteligente e Transforma. Essa disciplina nós teremos do sexto até o oitavo ano, de onde eu vou estar dando as matérias. E ela é uma mistura de filosofia, sociologia, neurociência, psicologia. Então é sempre um bate-papo muito interessante com os alunos e vai por questões profundas, que a gente vai conversar sobre a sociedade, sobre como o aluno se sente, valorizando não somente a razão, mas também a inteligência emocional. O projeto é voltado para alunos do terceiro ao oitavo ano do ensino fundamental. Quem teve a ideia de trazer essa disciplina para a escola foi a irmã Vanusa. Isso faz alguns anos. Nós pensamos no projeto já há algum tempo atrás, desde quando eu comecei a assumir as direções de colégio, que já é o oitavo ano, só que nós não tínhamos ainda a oportunidade de estar colocando. Então esse ano nós estamos iniciando com esse projeto, a Escola da Inteligência, que pertence ao Augusto Cury. Então é toda a equipe dele que dá toda a assessoria. Nós já temos quatro palestras para com os pais, para ser trabalhado com os pais. Inclusive nós temos dois livros também, um entregue para os pais e um livro mesmo do Augusto Cury, também que nós vamos estar entregando durante uma reunião dos pais. E os livros dos alunos. Todo o projeto, eu falei assim, nós vivemos em uma sociedade que ela é doente, porque a sociedade se torna doente por causa de diversas funções que vêm ocorrendo na sociedade. E uma das preocupações nossas, da nossa fundadora, é o bem-estar da família. Para falar das emoções, é bom abordar situações que acontecem na rua e principalmente dentro de casa. Os livros didáticos têm temas como a beleza da diversidade, a inteligência saudável, armadilhas da mente, eu como autor da história. Os pais também recebem livros. O fato de a gente trabalhar com uma criança desde os três aninhos, agora você imagine essa criança daqui a algum tempo, ela já vai ter trabalhado a parte bem emocional. Mesmo assim, ensinar a criança a trabalhar uma perda, porque não é perda porque faleceu alguém ou perdeu, mas às vezes ela perde até uma borracha, até um lápis. Se a criança não sabe trabalhar isso, ela se frustra. A partir de coisas simples. E aí depois ela vai trabalhando até coisas mais graves. Separação de pais. E isso são dificuldades que às vezes a criança não está preparada. E os pais também ainda às vezes não têm alguém para apoiar, para estar tendo uma orientação.